Bora botar a galera pra dançar o piseiro Mas olha só essa novinha, olha aí como ela tá Toda produzida, choro, muita calça Ela chega no pedaço, dançando o coração Roteiro se anime, os casados é como não E a mulherada, doidinha pra se vingar Hashtag quero ver, novinha mexendo pra lá e pra cá A mulherada, doidinha pra se vingar Hashtag quero ver, novinha mexendo pra lá e pra cá Deixa, deixa sua novinha no salão Deixa ela descer até o chão Deixa contrair e rebalar Manta tocando, o bicho vai pegar Deixa sua novinha no salão Deixa ela descer até o chão Deixa contrair e rebalar Repara o coração, a puta vai conversar Agora desce, 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 desce Mexe, remeche, rebola com trás Agora desce, 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 desce Mexe, remeche, rebola, vai Agora desce, 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 desce Mexe, remeche, rebola com trás Agora desce, 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 desce Mexe, remeche, rebola, vai Mano Sorruzeiro, a Pegaspo A já lançou essa novinha, olha aí como ela tá Toda produzida, chora muito pra calmar Ela chega num pedaço, cantando o coração Roteiro, se adivinho, os casados é confusão E a mulherada, rodinha pra se brincar Essa que eu quero ver, a novinha mexendo pra lá e pra cá A mulherada, rodinha pra se brincar Essa que eu quero ver, a novinha mexendo pra lá e pra cá Deixa, deixa a novinha no salão Deixa ela vencer até o chão Deixa contrair, rebolar Os bantos tá tocando, o bicho vai pegar Deixa a novinha no salão Deixa ela vencer até o chão Deixa contrair, rebolar Repara o coração, a cita vai começando Agora desce, 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 desce Mexe, remexe, rebola, contai Agora desce, 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 desce Mexe, remexe, rebola, vai Agora desce, 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 desce Mexe, remexe, rebola, contai Agora desce, 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 desce Mexe, remexe, rebola, vai Manos Forrozeiro, a pegada é segura E é mais um sucesso nos mãos Tô chegando, tô pagando, forro, roe, lá Tô chegando, tô pagando, forro, roe, lá Já tô dentro do forró, pra chamegar É só terço uma cerveja, que eu tô doido pra tomar Tô ouvindo uma gatinha, vendo o talão Tá na hora de assar Vem amor, é com você que eu quero beijar Vem amor, é com você que eu quero namorar Vem amor, vem, vem, vem Do escurinho do forró Vou te agarrar, do escurinho do forró Eu quero te beijar, do escurinho do forró Vou te agarrar, do escurinho do forró Eu quero te beijar, do escurinho do forró Vou te agarrar, do escurinho do forró Eu vou te agarrar, do escurinho do forró Eu vou te agarrar, do escurinho do forró Essa é a nuvem de paraíso do forró No forró já entrei, cheio de mulher No forró já entrei, tá cheio de mulher E mano forrozeiro começou a tocar E as novinhas rebolam separar Aqui tem tudo o que eu quiser Forró, cachaça e mulher Vem amor, é com você que eu quero ficar Vem amor, é com você que eu quero beijar Vem amor, é com você que eu quero namorar Vem amor, vem, vem, vem Do escurinho do forró Vou te agarrar, do escurinho do forró Quero te beijar, do escurinho do forró Vou te agarrar, do escurinho do forró Vou te agarrar, do escurinho do forró Quero te beijar, do escurinho do forró Vou te agarrar, do escurinho do forró Que eu quero beijar, do escurinho do forró E é mais um sucesso do forró É o sucesso do abrir fecha É só abrir a serrinha E fechar a serrinha Nossa, nossa, olha que legal Quando o forró É só alta Salve e a novinha Chegou na festa Vai fazer avançar do abrir fecha Nossa, nossa, olha que legal Quando o forró É só alta Salve e a novinha Chegou na festa Vai fazer o abrir fecha Cuidado que é pra você não errar Na hora de abrir Você pode é fechar Coidado que é pra você não errar Na hora de abrir Você pode é fechar Abre, fecha, abre, fecha Nossa, nossa, olha que legal Mãe do rozeiro é só alta Mãe do rozeiro chegou na festa Vai fazer a dança do Abre, fecha Mãe do rozeiro é só alta Mãe do rozeiro chegou na festa Vai fazer o Abre, fecha Mas sempre cuidado que é pra você não errar Na hora de abrir, você pode é fechar Mas sempre cuidado que é pra você não errar Na hora de abrir, você pode é fechar Abre, fecha, abre, fecha 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 Vamos rozeiro, apegado e segura Abre, fecha, abre, fecha Minha ex-namorada toda hora tá ligando Falando que a saudade de mim só tá aumentando Mas a culpa foi dela pelo que no nosso amor Tá na minha mão, tá? Vou causar ferro, não me deu valor Agora perdeu Vou curtir a noite que quiser morar, mas eu Pego o astregate, a caminhonete As minhas já tão bebam só no seco longuídeo Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Chegou fim de semana, eu vou sair e é pra beber Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vou chamar minha galera que hoje vai dar PT Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Chegou fim de semana, eu vou sair e é pra beber Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vou chamar minha galera que hoje vai dar PT Minha ex-namorada toda hora tá ligando Falando que a saudade de mim só tá aumentando Mas a culpa foi dela pelo que no nosso amor Tá na minha mão, tá? Vou causar ferro, não me deu valor Agora perdeu Vou curtir a noite que quiser morar, mas eu Pego o astregate, a caminhonete As minhas já tão bebam só no seco longuídeo Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Chegou fim de semana, eu vou sair e é pra beber Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vou chamar minha galera que hoje vai dar PT Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Chegou fim de semana, eu vou sair e é pra beber Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vou chamar minha galera que hoje vai dar PT Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Chegou fim de semana, eu vou sair e é pra beber Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vou chamar minha galera que hoje vai dar PT Manda os forrozeiros a pegar esse mundo Manda os forrozeiros a pegar esse mundo E essa é pra galera do Joaquim Navarra Olha esse canteiro Eu te falei que ela é louca, descarada Toma sua visão com poder dançar de casa Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho, fica sério Você tá ali, fica aqui, mas não para de dançar Tá tudo bom pra relaxar Chama sua amiga, enche a cara Mas não para, mas não vai Tra-tra-tra, tra-tra-tra, o barulho que ela faz quando começa a quicar Tra-tra-tra, tra-tra-tra, o barulho que ela faz quando começa a quicar Geralmente o JN Produção, que é o Mano Jaldeira, vivo Eu te falei que ela é louca, descarada, ó pro sua brisa, por poder dançar que encara Essa menina tem o misério, quando ela enfim dá o bagulho, fica sério Você tá ali, fica aqui, mas não para de dançar, só no chupão, volta a relaxar Seu mais amiga, deixe a cara, e a gente não para Tra-tra-tra, tra-tra, o barulho que ela faz quando começa a quicar Ora, mocão é terremoto Mano Svorrozeiro, a pegada segura As novinhas tão evoluindo, ela já tá subindo de nível As novinhas tão evoluindo, ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse bagulho, já chegou no nível Vai, 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 vai novinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai Ô, vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe e que tu fica é sonhadinha Ô, vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe e que tu fica é sonhadinha Tá viciada nesse bagulho, já chegou no nível Vai, 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 vai novinha, vai, senta na maldade, vai, vai Vai novinha, vai, senta na maldade, vai, vai Vai novinha, vai, senta na maldade, vai, vai Vai novinha, vai As novinhas tão evoluindo, ela já tá subindo de nível As novinhas tão evoluindo, ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 vai novinha, vai, senta na maldade, vai, vai Vai novinha, vai, senta na maldade, vai, vai Vai novinha, vai, senta na maldade, vai, vai Vai novinha, vai Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe e tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 vai novinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai Vai novinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai Vai novinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai Vai novinha, vai Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente teu que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Se sei o que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre, peste um dia Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente teu que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Se tem o que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre, peste um dia Vem me amar, vem me amar Oh, vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Olha o piseiro Você é meu mano, eu sou rozeiro E é mais um sucesso instalador Vai te ser mano, eu sou rozeiro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sou namba Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo, eu amo, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Que eu amo a cachorrada Eu amo, eu amo, eu amo a cachorrada Mas se for um problema eu vou ter que te contar Se for um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo, eu amo, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorra, eu amo, eu amo a naranja, eu amo a cachorra E agora pra cantar comigo, Carminha Show, a baixinha da pisadinha Deixa comigo, safadinho Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nâmbulo Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, então toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, então toma sua danada Toma sua danada Isso é um problema e eu vou ter que te contar Isso é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Hey! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada então Toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada então Toma sua danada Toma sua danada Valeu Caminha, show! Pela participação Show, hein? Eu que agradeço! Valeu! Vamos, sorrazeiro! Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Mas se desvindo deitando na minha cama Totalmente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, sapata e simpática Da estou aí, pipe e me pagou Keep it next up Every time I play No time I play L lis não Vai! Revola pro papai Vai, novinha, vai Descindo! Descindo! Vai! Revola pro papai Vai, novinha, vai Descindo! Descindo! Vai! Revola pro papai Vai, novinha, vai Descindo! Revola pro papai A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje o maior vai virar Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Mano, os bobozinhos, a pegada é segura É lerdo tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Assim, descendo, deitando na minha cama Totalmente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixou esse menino com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo A mãe quis prender demais sua filha Que virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina Pra que foi maltratar a menina E hoje de manhã vai, filha Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo E aí, Carol, tudo bem? Bebê Que tá dar uma rolê no afetitor, eu e você Oi, nego lindo, tava pensando em ti Já ia te ligar pra gente poder sair Sem fome, vão com o couro A Carol quer entrar Aumenta o som do paredão e posso o mão pra tocar Tá rodando o papo reto, o meu ator não é mamita Tô logo avisando quem entrar nela é comida Entra, Carol, a Fiat e Touro Entra, Carol, a Fiat e Touro Entra, Carol, a Fiat e Touro Só eu e você num love gostoso Entra, Carol, a Fiat e Touro Entra, Carol, a Fiat e Touro Entra, Carol, a Fiat e Touro Só eu e você num love gostoso Essa é pra você, meu patrão Chicão do Berreirão Tem fome, como couro, a calau, quer entrar Aumenta o som do paredão e bota o ânimo pra tocar Já vou dando papo reto, minha touro não é marmita Vou logo avisando, quem entra nela é comida Entra, Carol! Afia-te-touro Só eu e você num lobe gostoso Entra, Carol! Afia-te-touro Só eu e você num lobe gostoso Manos Forrozeiros Olha só o que aconteceu comigo, tô apaixonado e louco por você A distância se tornou o meu castigo, mas ela nunca me impede de te ver Amor olha pro céu, diz o que tu vê, o maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei, a estrela mais bonita entreguei a você Vou te amar, te abraçar, seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar o verdadeiro sentido do amor Eu por você, você por mim e Deus por nós até o fim Amor olha pro céu, diz o que tu vê, o maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei, a estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar, te abraçar, seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar o verdadeiro sentido do amor Vou te amar, te abraçar, seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar o verdadeiro sentido do amor E eu por você, você por mim e Deus por nós até o fim E esse é mais um sucesso dos manos Pra se apaixonar Precisamos mudar nosso jeito Nem pra mim, nem pra você não faz bem A gente fica feito um balanceio A gente fica só, não vai e vem Desde quando você vai embora Desde quando eu vou também Precisamos mudar a nossa história de amor Precisamos voltar a viver bem Eu sempre te amei, sempre vou te amar Eu sempre te abracei, quero te abraçar Agora que está longe do coração Eu te peço desculpas, quero teu perdão Eu sempre te beijei, quero te beijar Eu sempre te toquei, quero te tocar Agora que aceitou a volta pra mim Eu juro que não vou mais se perder assim Não vou deixar Mas você me abandonar Não vou vacilar Porque te amo Desde quando você vai embora Desde quando eu vou também Precisamos mudar a nossa história de amor Precisamos voltar a viver bem Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei, sempre vou te amar Eu sempre te abracei, quero te abraçar Agora que está longe do coração Eu te peço desculpas, quero teu perdão Eu sempre te abracei, 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 eu sempre te toquei, eu sempre te toquei, quero te tocar Agora que aceitou a volta pra mim Eu juro que não vou mais te perder assim Não vou mais te abracei, eu sempre te abracei, eu sempre te abracei, não vou vacilar Porque te amo Não vou deixar, mas você me abandonar Não vou vacilar, porque te amo Não vou deixar, mas você me abandonar